Música Eu comecei jogando numa escolinha perto de casa, como a maioria começa. Aí eu fui fazer um teste no Juventus. Nisso eu comecei a jogar lá no futsal, que futsal eu joguei até 12 anos. Nesse tempo eu fui fazer um teste no Corinthians, só que eu acabei não passando. Aí nesse tempo que eu estava jogando no Juventus, um cara apareceu e me chamou para fazer um teste em São Paulo. Aí eu fiz o teste em São Paulo, fiquei lá, estou lá até hoje. Fiquei lá onde eu morava não tinha quadra, aí era na rua mesmo, colocava chinelo e ia jogando. Aí nisso minha mãe viu, viu que eu ficava feliz e me colocou numa escolinha. Aí eu vi que eu estava bem e tal, me colocou no Juventus e assim foi indo. Ah, no começo era um pouco difícil, porque você não sabia usar muito bem o espaço, porque no salão é menor, né? Você não sabia usar muito bem o espaço, cansava rápido porque queria correr o campo todo. Mas depois você vai acostumando e vai ficando até mais fácil, porque como no salão é pequeno, você tem que pensar mais rápido. E no campo o espaço é maior, você acaba tendo mais contato com a bola. Não mais contato com a bola, vamos dizer, mais tempo para pensar, para desenvolver a jogada. Primeiro, para conseguir chegar aqui, você tem que saber realmente o que você quer. Você tem que perseverar e batalhar bastante, porque você vai perder essas festas, você vai perder estar com seus amigos, com a sua família. Mas é tudo em prol do seu futuro, do que você quer. Então, com 14 anos, eu já não podia mais sair com meus amigos, tinha que ficar no CT. Às vezes o pessoal ia sair no sábado, eu tinha jugo. Domingo não dava também. Às vezes eu só saia com a minha família, eu nem ia para casa. Então é isso tudo que você perde, mas... Se é realmente o que você quer, acaba valendo a pena, porque você está fazendo o que você ama. E se quer, acaba valendo a pena, porque você está fazendo o que você quer, acaba valendo a pena.